O vereador Fred Ferreira destacou o desfile cívico realizado no bairro do Ibura no último domingo e agradeceu as escolas que participaram do evento. A gente via as famílias ali se confraternizando, os vizinhos, os amigos que muitas vezes familiares que moram em outros bairros, eles chamando para estar nos bairros e ali se confraternizando. Então eu queria agradecer de inúmeras escolas que tiveram presente naquele desfile cívico, queria agradecer a todos que participaram daquele evento, dizer que no próximo ano esse desfile cívico vai acontecer novamente, vamos estar perto, dando apoio, incentivando para que cada vez mais esteja as oportunidades para as famílias, os vizinhos, o bairro se confraternizar nas ruas, como aconteceu no domingo passado. Então eu quero deixar aqui registrado, meu muito obrigado para todos os moradores do Ibura, que sem vocês essa festa não ia acontecer.